A leitura me faz bem, me dá luz conhecimento, passo a entender a vida com amor e discernimento, sem o livro nada sou, não cresço, não reinvento. Vem aí o quarto concurso de escritores escolares de poesia e redação, uma iniciativa da Fundação Pedro Calmon. Você que é estudante do ensino fundamental e médio, se jogue, o tema é livre! Se jogue, o tema é livre!